Boa tarde, galerinha. Estamos aqui na Pernilho de Santana, onde tem a minha chocadeira. E tá saindo... Tá saindo patinhos na minha chocadeira. Aí, muitos ovos aí pra sair crudir patinhos. Beleza, galera? Sai muitos patinhos e ali é um ovo de ganso que eu tenho. Também vai sair ovo de... Filhote de ganso. Aqui na minha outra chocadeira, aqui os ovos que já saíram. As cascas. E tá aqui os bichinhos aqui. Aí. Muitos patinhos que tá saindo. Vou pegar um amarelinho, um pretinho. Tá saindo mais aqui também. Aqui. Tá saindo. Beleza? Conste aí, comenta. Dê bastante like aí pra aumentar o canal. Galerinha do YouTube. Aí. Tá saindo um patinho amarelo aqui também. Muitas nascendo. Muitas criações. Aqui, ó. Outro aqui. Tá quebrando aqui, ó. Saindo. Tá quebrando aqui a casa. Aí, ó. Tá saindo aqui. Aqui também tá saindo outro. Aqui tá saindo também. Muitas criações. Muitos patinhos. Tá saindo, nascendo. E esse aqui é o que já nasceram aqui. Esse aqui é o que já saiu. Olha ele aí. Tá sozinho. Daqui a pouco vem os teus irmãos pra cá. E essas daqui foram que saíram da chocadeira. Olha aí o tamanho do que já estão. É... Pesadão. Ficando pesadão. Beleza, galera? Curte, comenta aí. Dê bastante like aí pra aumentar o canal. Beleza? Tchau. Tchau. Boa tarde. Daqui a pouco eu mando mais vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.